É noite de adoração declarar O frio de tua paz Eu me fico em um milagre Pra sobreviver É o rei a tua luz Criar em mim Sem o carro em tuas mãos Pode só passar, Senhor Quero ser voltado para o teu louvor Sei que o teu milagre é lindo pra minha vida Foi o teu milagre que abriu caminhos e forçou a saída Sei que o teu milagre me levantou do chão Mãe na minha terra e agora sepente e ouve filhão Milagre, milagre, eu sei milagre, eu sei Ele é grande, milagre, só ele faz milagre, minha filha Milagre, a inveja agora Milagre, eu preciso de um milagre, me faz renascer Quero ver o corpo inteiro se reconstruir Sendo o barro em tuas mãos Vamos abraçar, Senhor Quero ser voltado para o teu louvor Esta noite Sei que o teu milagre é lindo pra minha vida Foi o teu milagre que abriu caminhos e forçou a saída Sei que o teu milagre, eu sei milagre nessa noite Morreu na terra e agora sepente e ouve filhão e brilhão Milagre, milagre, eu sei milagre nesta noite A vida é grande, milagre, só ele faz milagre na tua vida Milagre A inveja fora Laridinha Nesta noite É só pra sua Milagre 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 A igreja glorifica o nome de Deus Aleluia, milagre Deus tem milagre, eu sei Ele é grande Ele vai fazer um milagre Ele vai fazer impossível Tomei assim Milagre Tem milagre, milagre e glorifica Milagre Fazer de louça Do que vitória Do que vitória Do que vitória